Aí pessoal, tem uma fruta aqui na Amazônia que chama Buriti e eu estou do lado dela aqui, olha o tamanho do pé de Buriti olha o tamanho das folhas, agora o que eu queria chamar a atenção é o fruto do Buriti, eu estou bem próximo aqui do Buriti dá uma olhada, vou aproximar a câmera aqui para vocês verem como que a fruta parece a casca de uma cobra, olha só, vou pegar um fruto aqui para aproximar bem aqui próximo de vocês, é até difícil de tirar né olha aqui o fruto, bem próximo ele ainda não está maduro né Hilário? não, não estou com um amigo aqui, Hilário de Carabari, ele ainda está verde ele vai ficar mais, fica vermelho, quando ele estiver bem avermelhado é que está no ponto, com certeza esse cacho vai ser tirado rapidinho porque está na beira da pista está vermelho, mas a cor do Buriti não fica vermelho fica a cor amarela é, fica amarelo né, olha só olha o pé aqui ó, o cacho aí tira, depois põe de molho também, tira essa casquinha aqui e sai uma massinha né, como se fosse do, parecido com o processo do açaí sai uma massinha amarela, faz o suco, faz o, faz sorvete, picolé então aqui ó, mas conhecendo aqui o Buriti eu vou afastar um pouco para vocês verem o pé de longe agora ó, para ter uma noção ó, esse é o pé do Buriti do outro lado também tem, vou virar aqui a câmera para vocês verem ó tá vendo aqui, esse aqui é pé de Buriti também ó olha lá, esses maiores, são todos pé de Buriti e aqui está o Hilário, meu amigo ó olha lá, radialista aqui ó e professor, não é isso? esse ele está me conduzindo aqui na área ó obrigado Hilário, viu essa filmagem vai lá para São Paulo, vai para o Brasil inteiro, para o mundo que tem meu primo que está na Inglaterra e está acompanhando a gente aí meu primo, Márcio, um abraço, divulga aí viu o nosso Brasil olha que bacana é isso aí moçada, aprendendo mais uma nova